Fala rapaziada, eu o mestre Sérgio Maribu, que fui aluno do grande mestre Hollis Gracie e do grande mestre Hickson Gracie, aqui ao meu lado hoje, vamos bater um papo com o professor José Roberto Camargo, que também teve como mestre, o grande mestre João Alberto Barreto e o meu grande mestre Sérgio Maribu. Então é isso, José Roberto, faixa preta, quinto grau, vamos bater esse papo, fica até o final desse vídeo. Oss! Então, foi um momento difícil, eu vou te dizer, eu aprendi muito, porque é aquilo, não há nada que seja eterno, nem bom, nem ruim. Graças a Deus eu superei isso, consegui, mas eu aprendi, eu aprendi que eu não posso ficar de fanfarronista, eu não posso estar dando pulo, porque os momentos difíceis a gente pode voltar. É igual no jiu-jitsu, cara. Quando eu estou em certas posições que eu estou confortável, super confortável, tem outras que não. Então é nessas posições que você fica desconfortável, é que você tem que aprender, né? Tem que aprender para não ficar tão desconfortável. Então eu acho que os momentos difíceis da vida, eles são super importantes, né? Outro dia eu ouvi um cara falando que a academia de jiu-jitsu boa é aquela academia que tem gente melhor do que você. Claro. Então a academia que você passa sufoco, você aprende mais. Então a vida, você superando as dificuldades e tendo uma boa visão, tentando evoluir. A minha meta hoje, eu falo com meus alunos, eu não quero ganhar mais do Zé. Claro que eu não quero perder, mas dentro do tatame a brincadeira é ganhar e perder, pegar e não ser pego. Essa é a nossa brincadeira, é o pega-pega. O gato e rato. É o gato e rato. Essa é a brincadeira que faz a gente ser jovem, garotão, remete a gente à infância. Mas hoje a minha grande vitória, grande luta, né? A grande luta, vitória eu não vou ter, com certeza eu não vou ter, mas enquanto eu estiver nessa luta eu estou vencendo, é a vida. É vencer do geomatismo, é vencer das dores, é o alongamento que eu já fiz hoje de manhã quando eu acordei no tempo frio. É conviver com essas dificuldades do tempo e tentar ficar o máximo de tempo possível dentro dessa vida que eu posso te garantir que eu sou apaixonado pela vida. Eu sou um cara feliz mesmo, eu amo a vida, amo a minha história e não amo só a minha história que passou não. Eu amo a história que eu ainda vou fazer. Então eu sou um cara muito otimista, muito grato, muito grato mesmo. Não estou falando isso porque estou no vídeo não. Porra, quando eu paro sozinho que eu morro. Eu sou testemunha disso e é uma característica dos meus grandes mestres, né? O João Berto também, quando ele teve um problema muito grande de saúde, com câncer e tudo, que ele chegou a ter um câncer no sangue. E a gente muito preocupado com ele, a gente perguntava, mestre, você está passando por isso? Ele falou, não, não, eu estou com uma patologia que eu vou resolver. E resolveu. O otimismo é uma característica necessária do ser humano, né? Você falou dessa coisa do jiu-jitsu fisioterapêutico, que você usou esse termo, né? E é exatamente o que eu faço aqui também, você sabe disso aqui. Minha parte toda psicopedagógica é usar o jiu-jitsu como estrutura emocional para o indivíduo. Para que ele se possa se estruturar e se equilibrar emocionalmente. Isso acaba sendo mais importante do que ele ganhar a medalha. Porque a primeira vitória que a gente tem que ter é contra a gente mesmo. Contra os nossos fantasmas, os nossos obstáculos. Isso é uma coisa importante. O enfrentamento. O enfrentamento, que é a parte mais importante disso tudo. Quantas pessoas têm dificuldade de partir para o enfrentamento. Seja no ringue, seja no tatame, seja na vida pessoal. Uma mudança de trabalho, uma perca de um ente querido. Uma violência que possa ter sofrido na infância. Então, tudo na vida da gente são enfrentamentos. E o jiu-jitsu acaba nos dando, durante o treino, uma necessidade de você, tecnicamente, veja bem, tecnicamente, resolver uma situação sob pressão e no tempo certo. Você não pode se desesperar. E a vida é exatamente isso, baseado no que você falou. Teve a pandemia. A gente fica preocupado. Vivemos no jiu-jitsu. Como é que faz? Não viaja mais? Você começa a criar situações, porque você tem uma base estrutural e emocional. Então, você consegue se manter calmo. Como se fosse alguém... Por cima de você. Por cima, te amassando, te exonciar. Você sabe que você tem que respirar meio dinho, ficar no dinho, ficar um pouquinho de lado. E esperar o momento certo, que vai ter o movimento do outro. Para que aí sim você faça o seu. Porque senão tudo se torna pior, né? É exatamente o que você falou. É, exatamente. Eu acho que hoje em dia é o seguinte. O Zé, eu conheço o sistema de trabalho dele, né? E o meu é meio misturado, né? Meio, meio, essa parte fisioterapeuta. Mas hoje eu tenho um aluno meu que me ajuda muito. Eu estou preparando ele para ser instrutor. Ele já é instrutor. E ele me pediu para competir. Então, eu vou, boto ele em uma academia A ou B, para ele treinar essa parte de competição. Porque foi o que ele falou. Eu falei, tenho quatro alunos meus que gostam de competir. Mas foi o que ele falou. Um é pequeno, outro é grande, um é mais velho, um é máster. Então, ele tem que estar em uma academia onde tem vários competidores de vários tamanhos, de vários pesos, de várias faixas. E no outro trabalho que a gente faz aqui, que são as pessoas mais velhas, pessoas que estão voltando, que normalmente não vão sentir a vontade em uma academia dessa, de competição. É, se sentem inferiorizados, se sentem com problema. Acha que não tem mais condição, né? Não é mais aqui. Essa semana eu recebi um telefone, uma janeta, pela cara dele. Eu vi depois o estagana dele, não vou falar o nome dele. O cara parece ser fera. Tem até foto dele em pódio, com algum campeonato. Está com 63 anos. E ele falou assim, eu não volto, porque eu vou pegar um faixa roxa. E vai me passar o carro. Vai me passar o carro, eu não quero. Eu quero um lugar que eu possa brincar. É. De jiu-jitsu. Me movimentar. Está próximo de uma coisa que eu participei a minha vida inteira. Sem me lesionar, sem ter esse constrangimento de ter que matar um leão todo dia. É, é o que acontece. Muita gente das antigas não consegue voltar mais, né? Não consegue voltar porque, dentro da cabeça, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é não ter preocupação de perder, de bater. Eu não tenho essa preocupação. Não tenho até porque, geralmente, eu treino na minha academia. Então, se eu estiver batendo, eu estou batendo para os meus alunos, que eu mesmo já estou ensinando a eles. É até um motivo de orgulho. Eu, normalmente, quando eu vou na outra academia, eu vou para ensinar. E, na minha academia, a pessoa sendo do meu grupo, eu não tenho o menor problema. Mas, agora, a pessoa que não tem grupo nenhum e quer voltar para o jiu-jitsu... Fica mais complicado. É muito difícil. Eu, hoje, você sabe muito bem, teve uma época que nós estávamos parados. Nós tivemos o prazer de voltar lá no Leão Teixeira, que é um cara... É um gentleman, é um amigo que eu tenho de infância. Você deu o espaço dele ali no horário vazio. Exatamente, para a gente voltar a treinar e tal. Eu me lembro um dia que o Zé Leão, a gente voltando, porque o Leão nunca parou, né? O Leão Teixeira é um cara que melhorou muito com o tempo, né? Essa história é boa contar, porque vai servir de exemplo hoje. Não, eu e esse cara voltando, isso em 2011, né? Fazem 11 anos atrás. E o Zé olha a gente treinando, os dois passando, e ele fala, vocês não vão morrer aqui dentro, hein? Dê lá se vocês vão morrer aqui dentro. A gente, literalmente... É, a gente estava... Era uma época que a gente estava muito tempo fora dos tatames, né? Trabalhando, eu junto com a Hala Davidson, o Malibu, com a parte toda do comercial que ele tem, teve, né? Ligado aos restaurantes e tudo. E a gente muito fora de forma, né? Fora do peso, fora de forma. Aí eu lembro do dia que eu fechei a Hala, o Malibu tinha um restaurante ali na esquina da... Da Érico Veri... Da... Da Oregal Maciel. Né? O Azeitona, não é isso? Então eu almoçava lá todo dia, tem um dia que fechamos a Hala Davidson. Aí um olhou pro outro, gente cansada e tudo. A gente falou assim, meu irmão, vamos voltar a treinar. Aí esse cara falou, não, porque eu não estou aguentando. Eu falei, eu também não estou, a gente tem que ir pra um lugar reservado. Aí ligamos pro Zé Beleza. O Zé Beleza cedeu a chave da academia no horário de meio dia e meio, eu acho, né? Era um horário à tarde, assim, que não tinha ninguém, que a gente não queria se expor a ninguém. Aí ficamos um bom tempo treinando. E foi uma coisa legal, essa coisa da amizade, é uma coisa importante, né? Que a gente se ligava todo dia de manhã. E aí, como... Pra falar das dores. É, doeu o quê? Comeu o quê? O que você comeu? Qual foi o cardio que você fez hoje, não é isso? E a gente foi vendo, tá pesando quanto agora? A gente foi diminuindo o peso, diminuindo o peso, melhorando o jiu-jitsu da lente, até o dia que nós fomos lá na Gávea treinar, né? Voltar a treinar, isso foi bom, né? Não, e depois de alguns anos, depois eu voltei a trabalhar pro jiu-jitsu, ele também. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ligava pra esse cara, e eu me lembro muito bem que em um ano e meio, eu fiquei sofrendo de muitas dores no corpo, porque eu chamava da era do gelo. Era do gelo, né? Era do gelo, porque eu botava gelo no corpo dele. Hoje, até hoje, o cara mais velho, ele vai ter toda... Eu tô voltando de novo, passei um mês sem treinar, aí você começa a enrijecer de novo. Então, esse é um ponto interessante da gente falar, porque a gente tá sempre voltando. Se você pega uma gripe e fica 15 dias parado, você vai ter que voltar de novo, você andou pra trás. Então, tem um negócio do Rocky Balboa que ele fala, o homem se faz de quantas vezes ele consegue se levantar, porque a vida vai te derrubar. Então, a vida vai te derrubando e você vai ter que ir voltando. Então, essa volta eu já faço desde moleque. Desde molequinho, quando eu fazia uma série de coisas erradas na vida, que eu perdi a minha forma física, e depois eu tinha que voltar a ter forma física. Perdi a forma física e voltaram. Então, eu vivo isso até hoje. Eu agora tô voltando de novo, depois de um mês parado, tive um problema também, uma gripe violenta. E agora, o pulmãozinho tá... Fui dar um treininho, outro dia pedi pra parar, faltou ar. Então, eu tenho que fazer meu cardio de novo, fazer a parte de musculação de novo. Eu tô sempre voltando. Isso é bom, porque faz parte do meu trabalho. Malhar e me cuidar faz parte do meu trabalho. Eu não me sinto culpado de estar correndo na praia, ou de estar subindo escada, ou de estar fazendo barra, flexão, musculação. Eu tô trabalhando pra poder, na hora do meu trabalho, realmente, onde eu ganho meu ganha-pão, eu tá em condições, no mínimo, de botar um pé na ferida e afastar o dinheiro, afastar o problema. Então, eu acho que é um trabalho bom que eu consegui. Eu não acho que é um trabalho, né? Eu considero uma boa vida do caramba. É um privilégio, né? É um privilégio poder estar aqui. Não, e esse recomeçar pra gente, eu tenho oito hérnias de disco, tenho reumatismo. Não vamos falar só, gente. Não, tenho reumatismo. Vai passar o laudo. Eu tenho artrose degenerativa nas véticas. Nem parece, né? Nem parece. Põe o kimono todo dia e treino todo dia, dou aula todo dia, até domingo. Não, todos nós aqui... Então, o que que acontece? Mas, todo dia, é um recomeço. Acordar não é fácil. Não pensem que, depois de uma certa idade, acordar é fácil. Dói a coluna, aí você deita no chão, faz um alongamento. Você já começa a ter algumas regras pra você poder fazer a tua vida todo dia. A malhação é uma delas. Eu recomendo isso. Como a gente é mais velho, o que ele tá querendo dizer é o seguinte. A gente chegou 10, 20, 30 anos de mais que a maioria das pessoas que vão estar vendo esse vídeo. Tomamos um café da manhã junto e dizer pra vocês que jiu-jitsu é a minha vida, né? É a minha família. Me dá o maior prazer, né? O meu diploma e a minha história me levam pra muitos lugares. Outro dia, eu encontrei uma pessoa no supermercado, um casal amigo meu, e a mulher falou, mas dá, você consegue ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Eu falei, igual a qualquer profissão. Tem advogados milionários e advogados muito pobres. Dependendo da tua história, do teu network, você consegue. Ah, mas o cara treinou com um campeão tal. É, mas qual é a história dele? A única que eu tô ouvindo você falar é que ele lutou com um campeão tal. Então essa é a história dele. Eu treinei com o fulano. Então se a história do fulano for uma história bacana, talvez você consiga arrumar a sua academia. A sua academia você pode conseguir em qualquer lugar do mundo. É só você chegar, abrir tua academia e trabalhar. Como você abre um comércio, o professor de jiu-jitsu pode realmente trabalhar em qualquer lugar do mundo. Agora, ser convidado, você tem que ter um conjunto de situações, porque eu ouvi histórias de pessoas muito famosas, mas a pessoa não quer essa pessoa famosa perto, porque acha que é uma pessoa arrogante, independente do valor. Outro dia eu fomos falando no nome de uma pessoa muito famosa, aí eu falei, pô, o seminário dessa pessoa é muito caro. Ele falou, não, valor é o de menos, porque o valor a gente aceita o contrato ou não, mas é uma pessoa que quando teve presente é muito arrogante e tal. Então, eu acho que a minha faixa preta, a minha faixa preta, é de ser um cara que eu não me considero um cara arrogante, sou um pouco impaciente, um pouco neurótico, claro que eu sou, mas eu procuro ser um cara simpático e a frase do momento, que é a empatia, a frase não, a palavra, empatia, é entender que todos nós somos realmente diferentes, né, cara? Pô, tu não pode exigir do outro o que você faz pelo outro, né, eu tava comentando isso, pô, o cara deu 20 presentes pra mulher, a mulher não deu nenhum, mas o cara deu porque quis, deu porque gosta, porque gosta de doar, e gosta da pessoa, então a pessoa tá junto, o presente dele é a pessoa tá junto com ele. Então, você aceitar as pessoas realmente com as diferenças, são muitas, né? Então, são muitas diferenças, são muitas religiões, são muitos times de futebol, são muitas opiniões políticas, então, você tem que aceitar, eu procuro não estar dentro desse tipo de discussão, né? Eu gosto de estar dentro desse tipo de discussão, eu gosto de motivar, eu gosto de ajudar, eu gosto de passar uma energia positiva, então, é isso que eu queria dizer pra vocês. É, não, e essa, e essa, a mensagem mais importante é realmente essa, realmente, o mundo hoje tá com uma deficiência de empatia, até pela velocidade da internet, pela informação, teve o Covid, as pessoas ficaram, se distanciaram das outras e esqueceram do que é aquele sentimento de um ser humano pelo outro, isso é uma coisa muito importante. E uma outra coisa importante dessa conversa toda que nós tivemos também, é o porquê que eu falei das minhas deficiências físicas, né? Como ele tem também, como várias pessoas da nossa idade têm. Não espalha, pô. Muitas pessoas desistem de fazer porque acham que tem que fazer como faziam quando tinham 20 anos. nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai ser igual. Agora, se você parar, é pior. Todo mundo das antigas que fala tem medo de parar, tem medo de parar de bater saco, tem medo de parar. Quando tu para, realmente, a volta, chega uma hora, nem sei se dá pra voltar mais. Então, eu não posso parar. Eu tô, porra, não pode. Então, você que tá ouvindo aí, pô, saúde é que interessa. É, não, e procure um lugar também pra que você não se decepcione, que tenha esse entendimento, né, que vai tratar você, é, compreendendo fisicamente o que você sente no corpo, aonde vão os seus limites, que não vai querer que você ultrapasse os seus limites, pra te deixar constrangido, isso, e assim, e tal. Inclusive, vamos terminar esse vídeo mostrando pra vocês, professor Zé Roberto, que é o expert, né, o cara que faz melhor essa posição, vamos mostrar a levantada técnica. Bom, então vamos terminar, vamos fazer junto, vou te ensinar, se você me permite, vou te ensinar. Eu quero aprender. Primeiro, nunca levante assim, sai um pouco de quadril, o joelho pro lado, sai do quadril, puxa, recua um pouco a perna, sai do quadril, fazendo um arco pra cima, apoia a mão no chão. puxa a perna pra cá, ó, calma, foi rápido, vai galgando, mão no joelho, mão no outro, vai subindo, tá aparecendo ali? Não, já saímos da câmera, vai ajeitando, sobe um pouquinho devagar, pra não dar tonteira, estabiliza, e tchau, até logo pra galera lá. É isso aí, rapaziada. Agora a gente vai cair na porrada um pouco aqui, pra esquentar o corpo. Malegor... ... O... Malegor... Oh, 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 oh.